Conheça as principais iniciativas sustentáveis no mundo com o Ressoar Notícias Internacional. A cidade de Copenhague, na Dinamarca, inaugurou recentemente a Cycleslanden, uma ciclovia suspensa que facilita o acesso dos ciclistas a vários pontos da cidade. Para muitos ciclistas, a capital dinamarquesa é um dos melhores lugares do mundo para se pedalar. Na cidade, que possui 459 quilômetros de vias cicláveis de extensão, a bicicleta é o meio de transporte preferido dos moradores. A Organização das Nações Unidas está com inscrições abertas para o Programa Jovens Profissionais 2014, que busca novos talentos por meio de concurso. Os candidatos irão atuar em diversas áreas da ONU, entre elas Economia, Direitos Humanos e Tecnologia da Informação. Para participar, é preciso se inscrever até o dia 26 de agosto, ter até 32 anos, ensino superior completo e inglês fluente. Para mais informações, acesse o site. Com a proposta de aumentar a autoestima de crianças com câncer, a instituição mexicana Casa de La Amistad, que apoia crianças carentes com câncer, promoveu o Hair Fest, um festival beneficente de rock que, ao invés de dinheiro, cobrou doações de cabelo como ingresso para o show. A iniciativa arrecadou o suficiente para produzir 107 perucas e provou que qualquer pessoa, até os que têm fama de mais durões, pode fazer uma boa ação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri